Música Durante toda essa semana o Bande Cidade mostrou o trabalho nos barracões das escolas que vão desfilar neste sábado pelo grupo especial. A única que fez mistério foi a grande família. Hoje vamos mostrar que a águia de ouro Balaco Blaco, que vai levar para a Avenida História do Dinheiro, aposta na riqueza para brilhar no carnaval deste ano. O olhar desprevenido enxerga somente os carros alegóricos, mas a proximidade dos trabalhadores com suas criações é tão grande que é embaixo deles que eles param para descansar. É também ao lado dos carros alegóricos que eles fazem o famoso boião. O barracão verdadeiramente é um mundo com vida, o que era apenas uma ideia há dois meses, hoje é uma obra de arte, uma águia. E para mostrar tudo com riqueza é preciso uma equipe rica em conhecimentos. Na fase final de preparação o trabalho mais puxado é dos aderecistas, comandados aqui pelo experiente Raimundo Linha, o artista plástico parintinense conhecido como MUNDE, uma linha de produção. Dentro de um grandioso trabalho como esse, apesar de poucos dias de trabalho e uma equipe, graças a Deus, uma equipe que tem todo um preparo técnico e conhecimento, é dividido em quatro setores. Estrutura, escultura e pintura, revestimento e adereço que é a minha área. Finalização é a arte final de um carro, é a plástica final e acabamento de um carro. E apesar da exuberância, muitas coisas não ficam à vista. Nós estamos em uma parte restrita das escolas de samba, esse aqui é o almoxerifado da Balaco Blaco, local onde tem todos os itens que participam do carnaval, que são utilizados para fazer a grande festa. Olha aqui, capacete, óculos de segurança, disco de serra, máscara, tampão auricular. Tudo isso faz parte da grande festa. Detalhes que passam despercebidos da maioria das pessoas que amam o carnaval. Alacir Lopes é da Comissão de Carnaval da Balaco Blaco. Diariamente, alguém faz esse trabalho. Separar a matéria-prima com a melhor qualidade para ser usada é fundamental para o resultado final. O trabalho que nós fazemos, que é com muita dedicação, é gradativamente o resultado sai no carnaval final. Ou seja, é qualidade total do nosso trabalho, desde as plumas até o acabamento final do carnaval. O artista plástico responsável pela construção das alegorias, Natalício Vasconcelos, está ansioso. Apesar de ter nascido em Parintins, Natal se considera um artista genuinamente manauara. E quer, mais uma vez, nota máxima para a escola e para o trabalho dele. É meu segundo ano na escola e nós viemos para mostrar um carnaval luxuoso e bonito. É pouco tempo, mas a gente vai mostrar toda a história do dinheiro, desde quando ele começou a surgir nessa terra. Ser novinhude do povo, construir um brinco azul.